Sobre esse assunto eu converso agora com Juliana Ribeiro, coordenadora de Biossegurança de OGM do Ministério da Agricultura. Juliana, por que é importante essa fiscalização do Ministério? Bem, é muito importante a fiscalização nessa fase das atividades com organismos geneticamente modificados, porque é nesse momento que está sendo realizada a análise, avaliação de risco desses produtos. Então, as empresas de biotecnologia, sejam privadas ou estatais, universidades, elas têm pré-requisitos a serem observados e obedecidos, e é isso que a fiscalização vai verificar, para que o risco seja bem avaliado e que para esse produto que ainda não é bem conhecido, não se disperse, se misture com outros produtos autorizados. Coordenadora, qual é a política brasileira hoje em relação aos OGMs? Bem, o Brasil tem desde 1995 uma legislação específica que regula toda a atividade com organismos geneticamente modificados, que também são conhecidos como transgênicos. Essa lei foi revista em 2005 e, de acordo com essa legislação, os organismos geneticamente modificados podem ser, sim, utilizados após uma prévia análise de risco, que é avaliada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Essa comissão, ela é composta por cientistas, por representantes de governo, por pessoas com notável saber científico sobre o assunto e somente após essa análise muito rigorosa é que os OGMs são autorizados. Então, o Brasil tem uma política de, sim, utilizar OGMs, mas que sejam previamente avaliados. Então, para essa produção é necessária essa autorização. E quem concede essa autorização? O próprio Ministério? Quem analisa o risco desses OGMs é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, que é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério da Agricultura irá, continua registrando os produtos da mesma forma como registra os convencionais. Então, para a produção de uma semente OGM, é preciso vir ao Ministério da Agricultura também para registrá-lo. Mas quem emite autorização, em primeiro lugar, é a CTN-Bio. Hoje, quais são os OGMs produzidos no Brasil? Bem, nós temos soja, milho e algodão. É um evento de soja, seis de algodão e onze de milho. Alguns desses eventos autorizados ainda estão em processo de multiplicação de sementes.